Já estão em vigor duas leis aprovadas aqui na Assembleia Legislativa que buscam a preservação do bem-estar dos animais. Uma delas prevê que as escolas públicas do Estado devem incluir no projeto pedagógico a conscientização sobre os direitos dos animais domésticos e silvestres. A outra assegura que qualquer pessoa pode fornecer alimentação e água para os animais que estão na rua, vivendo no espaço público. Música